Olha o que fez o Flamengo ontem, o Flamengo meteu um chocolate no Palmeiras ontem, que custou hoje o emprego do Filipão, o Filipão não é mais o treinador do Palmeiras, e ontem assistindo o jogo, eu vou dizer o negócio pra vocês, foi um sentimento de dó, deu dó de ver o que o Flamengo fez com o Palmeiras. Se o Flamengo não tira o pé no segundo tempo, poderia enfiar cinco ou seis, mas pra sorte do Palmeiras tirou, daqui a pouco nós vamos falar do jogo, mas a diretoria do Palmeiras hoje demitiu o Luiz Felipe Escolar, o Filipão não é mais o técnico do Palmeiras, até a última semana a reunião era que estava preservado, não tinha acontecido, é isso, futebol é isso. PVC, PVC, Mano Menezes será o treinador do Palmeiras ou não? Tudo indica que sim, e que a resposta vai ser dada amanhã, o Mano Menezes está com uma proposta oficial do Palmeiras, com um contrato de 28 meses, até dezembro de 2021, até dezembro de 2021, ou seja, o Palmeiras sinaliza com um contrato de longo prazo. Isso também não quer dizer nada, né? Não, o Filipão tinha contrato até dezembro de 2020. O Filipão também tinha. Tinha contrato até dezembro de 2020. Eu gosto da ideia do Mano, acho que o Mano é muito bom técnico, a questão é o que o Palmeiras quer para o seu estilo de jogo. Vamos ver o que acontece, primeira resposta dele amanhã, não dá para oficializar agora, dizer agora que é oficial, porque ele não deu o sim. Ele provavelmente vai dizer sim na manhã dessa terça-feira. Inclusive, perguntei agora ao Pascoal Pão, dirigente do Palmeiras, se há um plano B. A pessoa falou em tom enigmático, mas eu interpretei que não. A proposta, que nem o PVC falou, está na mão do Mano Menezes, já recebeu agora à noite, e o Mano Menezes vai responder amanhã de manhã. Olha, acho muito pouco provável o Mano Menezes não aceitar. Vai trabalhar no Palmeiras, vai receber em dia... Ah, eu tenho a informação, viu, PVC? O Mano Menezes ainda sequer assinou a rescisão dele com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro deve cinco meses de direito de imagem para ele. Foi feito um acordo, o Mano Menezes teria dividido em três parcelas. A primeira, o Cruzeiro já não pagou, enquanto o Cruzeiro não paga esses direitos de imagem, o Mano Menezes não acertou ainda a rescisão contra o atual. Outra história, depois que ele saiu do Cruzeiro, ele teve uma proposta do Al-Arli, para ir para a Arábia, e preferiu ficar no Brasil. Ah, mas a gente dirigiu o Al-Arli, dirigiu o Palmeiras, Pascoal? É, e a preferência. Boa noite, boa noite a todos. Conversei com uma pessoa importante do Palmeiras, que me disse que é o primeiro nome da lista, e que a proposta seria encaminhada, agora vocês estão confirmando que a proposta já foi encaminhada. Tinha até conversado com o Zinho, que tinha recebido essa... Conversado com quem? Com uma importante pessoa do Palmeiras. Não, com quem você conversou? Com o Zinho. O Zinho é o meu parceiro, meu amigo. Ele que não é. Ah, aí não é. Ele só é do PVC. Ah! Os dois trocando mensagenzinha aqui. Quem foi primeiro com o dirigente. Quem fala com o presidente, quem fala com o A, com o B. É o Mano Menezes, pô! É o Mano Menezes, acabou! Sim, mas ninguém falou que não é. A gente falou que amanhã, de manhã, ele vai responder. Os dois escantarão você agora. Já apelei logo. Já comecei apelando. Eu não consegui falar com o DJ nenhum. Só que outra coisa, hein. Vai ficar a mesma coisa. Característica dos dois é igual. Agora, é exatamente isso. Se manda embora um treinador, vai trazer um do mesmo estilo. Mesma característica. Você achou errada a demissão do Filipão? Ah, assim, você sabe da minha opinião. Eu acho que o treinador, você tem que levar o trabalho até o final do ano e avaliar. O cara é o atual campeão brasileiro. Só no Brasil que acontece isso. Porque na Europa, que todo mundo elogia a Europa, todo mundo é a Europa, que tem que copiar a Europa, na Europa eu duvido que o treinador campeão do seu país, porque está numa campanha turbulenta, oscilou, está perdendo, vai ser mandado embora. Então, é a minha opinião. O cara é o atual campeão brasileiro. Deixa o cara levar o trabalho até o final. Não recuperou? Não conseguiu? Ah, queria mandar, manda embora logo, quando perdeu o Paulista, quando perdeu a Copa do Brasil. Agora, nós estamos em setembro. Vai chegar o Mano em três meses. Dois meses? Dois meses. E tem a mesma característica do Filipão, na minha opinião. Ótimo os treinadores, adoro o Mano também. Mas é a mesma característica do Filipão. Então, assim, é para dar uma resposta, porque é mais fácil mandar embora o treinador. Os jogadores que não estão jogando nada, que não estão numa fase boa, não vai mandar embora ninguém.